Na EletroSom Equipadora em Caicó você encontra caixas de som, microfones, alto-falantes, tudo para bazar, mesas de som, toca-cd, relógio de paredes, telefone celular e muito mais, tablets. Além de um bom atendimento, EletroSom Equipadora, comércio varejista de eletrônicos e equipamentos de som para autos em Caicó. Há 18 anos no mercado, rua Augusto Monteiro, centro de Caicó, fone 3417-1853, EletroSom Equipadora, bom atendimento, ótimos preços.